Música E podem me chamar e me pedir E podem mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao ar Que um mundo rir, melhor me pedir Um mundo rir, não quero ir E também podem me intrigar Até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu tô cansada de viver E que é uma perna para quem me conheceu Eu sou mais você E podem me chamar e me pedir E me rogar e podem mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao ar Eu não rir, melhor me pedir Eu não tomei, não quero ir E também podem brincar Até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu tô cansada de viver E que é uma perna para quem me conheceu Eu sou mais você E eu... Vai lá aí Música Mas podem chamar e me pedir e me julgar E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal Podem preparar e onde faças a louvar Eu não vou ir, melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir E também podem me ligar, até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer Podem enxergar que eu tô cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você Mas eu sou mais você Eu sou mais você Eu sou mais você Obrigada, senhora Obrigada, senhora Obrigada 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 Obrigada